A gente, às vezes, se impressiona em pensar por que está aumentando tanto o número de casos de violência e de agressões que acontecem dentro de uma escola. Quanto mais recentemente, será que agora a gente tem rede social, telefone, mais não sei o quê, o bendito do cyberbullying. O curso que a gente montou sobre bullying, nós tentamos fazer uma coisa muito prática. Ele traz os principais aspectos e tipos de violência que são existentes e com os quais a gente tem que lidar, já trazendo, inclusive, o cyberbullying, que é uma coisa relativamente recente. O que nós temos disponível para avaliar essas questões aqui no Brasil objetivamente, mas também alguns cuidados que o profissional vai ter no olhar dele para a situação da escola e da violência na escola e algumas propostas de intervenção.